O curso de Engenharia Civil foi votado como o primeiro na Escócia e segundo lugar no Reino Unido. O curso de Urbanismo votado primeiro lugar no Reino Unido, ambos pela National Student Survey de 2012. Laboratórios com avançada estrutura e professores desenvolvendo pesquisa de ponta. A cidade de Edimburgo foi votada consecutivamente como melhor qualidade de vida e favorita do Reino Unido. Muitos eventos culturais na cidade de Edimburgo durante todo o ano. Acesso à acomodação no próprio campus e uma ampla infraestrutura para as pessoas que moram no campus com lojas, banco, student union. Um privilegiado ambiente da universidade com um bosque ao redor do campus e um lago. Convivência e contato com estudantes de muitas partes do mundo. E isso é uma grande oportunidade para melhorar seu inglês, além dos cursos oferecidos pelo Departamento de Línguas da Heriot-Watt University. Fácil acesso a outras cidades da Europa e com um aeroporto internacional de Edimburgo apenas a 8 quilômetros do campus da Heriot-Watt University. Se você quiser mais informações, olhe na nossa página na internet.